Boa noite, imagens ao vivo do Maracanã, 26ª rodada, o maior palco do futebol brasileiro. 24 graus, a temperatura, um dia até disso, curtindo o feriado prolongado, com público 20 mil ingressos colocados à disposição, daqui a pouco mais um jogo. Muita coisa pra acontecer, segue perseguindo o líder atlético, daqui a pouco as partidas em média, ele participa assim desde que chegou a vestir a camisa do Flamengo, uma vez confirmado no comando tático, técnico do Flamengo lá no ataque. Bom, vamos nessa então, a partir de agora então, distribuindo as informações do time pra equipe do Juventude, tenho aqui dois craques da opinião pra trazer as primeiras impressões na tabela, Juventude como você bem colocou, já tirou pontos de gigantes do campeonato. Ótimo, partilheiro, Ricardo Bueno também no Juventude, quem é que leva? Renato Gaúcho, com todos esses caras ainda à disposição, no banco de reserva. Um ataque no 5-3-2, o time do Martinho Santos, que ainda tem todos esses caras. Apita o árbitro, bola rolando no Maracanã. Ataque do Flamengo pro Kennedy, bateu pro gol, o Douglas pegou. Primeiro era o ataque do Juventude, bola cruzada na segunda trave, tira Felipe Lumi de cabeça. A sobra do forte pelo alto. Andrés, pé direito, primeira trave, tira mais ou menos o Juventude. Ricardo Bueno do jeito lá, pro Michael, ameaçou bater, invadiu a grande área, liga de fundo, linda jogada, tocou pra trás, tira a defesa. Leuzinho vai na individualidade com a caiota, bateu na trave! É a perna preferida na trave! Primeiro do Premier, vem, pra dentro do campo. Olha a bola girando, na trave! Olha, essa outra 3, Pedro protegeu. Que passe pro Kennedy, limpou, bateu, golaço! Flamengo! Ele é mágico! De costas de letra, Kennedy. Faz o primeiro com a camisa do Flamengo, num passe genial! Vantou a cabeça, tocou pra trás, tira por baixo o Vitor Mendes. A sobra na briga pelo título. Vem bola levantada na área, primeira trave, o toque de cabeça, passa por todo mundo. E o jogo, Castilho, levanta na segunda trave, bola muito forte. Falhou o Ricardo Bueno, se aproveitou, bateu o Diego! Rodrigo imediatamente. A balicação e ganha, valeu a velocidade, ganhou! Pepe, 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 pepe! Vem gol! Pepe, pepe, Pedro! O Michael adivinhou o que o zagueiro faria. Ele jogou. E se antecipa, ganha, direitinho, serve o Pedro. Já vai pro gol? Andrés bateu, gol! Passou! Passou! Ver de novo! Ah, tá reta na bola, ela morreu do tri! Manja na junção da trave com o travessão. Joga a Lu! Não, deu pra chegar não, Douglas? Tenta aí de novo. Tenta. Joga a Lu! Bater cruzado! Tem desvio, tem descanteio! Caramba, e saiu! O Zeca Pagodinho, grande Botafoguense. Entra o Capixaba também na equipe. Capixaba na primeira trave. Bola sobra com Andrés Pereira. Tenta puxar. Boia, vai arriscar o chute! Ela passa direito, é tiro de meta! É o abre, o placar no Mineirão. Bola rolando, segundo tempo. O Flamengo, Inco. Bate fechado na primeira trave, Filengo. Chico, pé direito na primeira trave. William, gol! Juventude! Nunca bem. Muito bonito, cruzado na primeira trave. Olha só, ele ganha, toca. Escanteio do Chico, gol do Juventude. Vai daí, olha o chute de longe. Arriscou o Vitor Cabrinho. Andrés pega bem, ajeitou, bateu na trave! Divertida do outro lado do gol. Goal! Elas são no chute do Andrés Pereira. Dá uma distância, pra ele é muito. Bate bem, Andrés bateu na trave! De novo! Na trave, a segunda bola dele durante a partida. Volta por puro capricho, ela não entra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto